E aí 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 Entra Samad Camisa 21 Mohamed Aziz Samad É do Rabat É um jogador de 24 anos Hadraoui Barra Ele ainda Tentou fazer a fila Foi puxado pelo calção A falta marcada E cartão amarelo O Torres Cadena está chamando lá o Grum E vai advertir o camisa 13 da seleção belga Mais um cartão amarelo no jogo Portanto Jorge Grum O terceiro do jogo Mais uma vez pra você o lance Veja como o Grum usa o braço e puxa pelo calção O Barra é um jogador perigosíssimo Ele ia passando liso, liso E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?